Oi eu sou o Pelúcia e hoje eu vou estar te ensinando a pegar 10 itens aqui no Roblox O primeiro item vocês vão ter que estar vindo aqui no seu Roblox e estar pesquisando pelo mapa NFL Shopping E assim que vocês entrar aqui dentro do mapa já vai estar subindo aí o emblema do item Bom, vindo aqui na parte do acessório aqui né, você vai ver que o item vai estar aqui que vai ser esse capacete de futebol americano Já o segundo item vai ser neste mapa aqui, tomem cuidado porque tem um mapa bem parecido com esse tá E assim que vocês entrar aqui também dentro do mapa tá, sem precisar fazer nada vai estar subindo aí o emblema E vocês também vai estar ganhando o item tá, e o item vai estar aqui na parte de acessório tá, que vai ser esse livro aqui né, de cabeça Já para você estar ganhando mais dois itens vocês vão precisar estar entrando no mapa Explosão da NHL Bom, e para você estar ganhando esses dois itens é mais do que simples tá pessoal Vocês vão ter que estar subindo aí de nível tá, para estar ganhando essa coroa aqui de arroga tá E para estar ganhando esse outro item aqui né, como vocês podem ver quando você chega aqui perto do item Já mostra aqui né, que vocês precisam do level 50 e level 70 para estar resgatando né, esses dois itens aqui Bom, vocês vão vir aqui no meio para estar jogando o jogo tá, e você não precisa estar ganhando Apenas estar jogando o jogo aí né, para estar upando aí para o level 50 né Depois upando para o level 70 para estar pegando o próximo item Já para estar pegando o próximo item vocês vão precisar entrar no mapa Corel City Bom, entrando dentro do mapa aqui né, vocês vão vir reto aqui e virar à esquerda E vocês vão entrar aqui dentro da cabine de escape tá pessoal E aqui entrando aqui dentro vocês vão ter que escolher um modo aí tá, eu vou estar escolhendo um modo mais fácil né Que é para estar pegando aqui o item bem mais rápido aí Bom, começando aqui o jogo né, a única coisa que vocês vão ter que estar fazendo aqui para estar pegando o item É ficar 5 minutos dentro do jogo tá E daí vai subir um emblema aí para você E você né, vai estar ganhando o item tá pessoal E o item esse daqui tá, um item bem bonito aí, um acessório de costas aí para vocês tá Então já pega aí o seu também tá pessoal O próximo mapa vai ser esse daqui, Holiday 2021 E só de vocês entrar dentro do mapa vocês também vai estar ganhando um emblema aí que vai ser um item tá E esse item aqui vai ser essa cabeça aqui de pedra que está muito legalzinha, muito bonita também E o próximo item vocês vão ter que estar vindo aqui no seu navegador, procurar por Roblox Depois vocês vão vir aqui em continuar no navegador Vão vir aqui nesses três pontinhos e procurar por cartões e presentes tá pessoal Vai estar logo aqui embaixo e vocês vão estar apertando nele Depois vocês vão vir aqui em resgatar cartões tá pessoal Vocês vão apertar aqui e vão estar colocando o seguinte código tá Vocês vão estar colocando o item Roblox tudo maiúsculo tá Que vocês vão estar resgatando o item aí tá Como vocês podem ver tá, o item vai ser esse pássaro aqui do Twitter Do antigo Twitter na verdade tá pessoal E é um item que é muito bonito tá E vale muito a pena aí vocês estarem pegando também O próximo item vai ser esse cabelo aqui tá E o mapa eu acho que você já conhece tá É o coleta aí pro GC tá pessoal Bom, e para vocês estarem pegando esse cabelo aqui tá Vocês vão ter que pegar 15 mil estrelinhas que vai estar espalhado aqui dentro do mapa tá Esse cabelo aqui tem 250 estoque dele tá Então o cabelo vai ficar aí até o estoque acabar tá E normalmente assim quando esse cabelo aí acaba Os criadores lançam outro aí dentro do mapa Então é praticamente isso E o nosso último item vai ser esse chapéuzinho aqui azul tá Então já entra nesse mapa aqui, está na tela e vamos lá Bom, e para vocês estarem pegando esse chapéuzinho Já está aparecendo aqui na tela tá Vocês vão precisar estar logando aqui no mapa por 3 dias em seguida tá pessoal Bom, esse item aqui tem mil de estoque Então não vacilem aí tá Entre os 3 dias certinho pra você estar conseguindo pegar esse item tá Porque assim que acabar o estoque não vai ter como vocês pegarem mais Então dependendo da hora e da data que você esteja vendo esse vídeo Esse item aqui já não vai estar tendo mais tá E se você gostou desse vídeo não se esquece de estar me seguindo e estar deixando aquele gostei E aí Tchau.